Para você que está aí assistindo, acompanhando ao vivo agora no Show Livre, um momento de gratidão, pois com muita alegria, com muita honra, neste ano de 2019, a família Demônios da Garoa celebra 76 anos de carreira. Então nós trouxemos um pedido para todos vocês e gostaríamos de fazer o pedido cantando. E o pedido é esse aqui. Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente Samba Quando eu não puder pisar mais na menina Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu coro junto com meu samba E meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Quem sabe canta em casa pra gente vai Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na menina Quando minhas pernas não puderem aguentar Prepar meu corpo Junto com meu samba E meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Vamos juntos, vai! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba Viva o samba! É isso aí! Muito obrigado, gente. Estão gostando? Nós estamos amando. Tem muito mais.